Na nossa série Desmistificando a Neuro, hoje nós queremos falar especificamente de uma determinada vitamina, a vitamina B12. A vitamina B12, ela tem entre algumas funções, duas que são principais. Elas entram na composição de uma célula importante no nosso organismo, que é a hemácia. A hemácia é a que conduz o oxigênio para os nossos tecidos, ou seja, a falta de vitamina B12 pode comprometer a formação das hemácias, levando sim a um problema crônico de oxigenação. E o outro aspecto importante relacionado à vitamina B12, ela ajuda na composição da mielina. O que é a mielina? Imaginem vocês, por exemplo, um fio de cobre encapado. A capa do fio de cobre é o que nós chamamos de mielina. Isso se dá no prolongamento das células, que nós chamamos de neurônios. Esse prolongamento, a passagem do impulso nervoso se dá nessa camada chamada de mielina. Então, a deficiência de vitamina B12 pode, em alguns indivíduos, levar à deficiência de memória por esses problemas. Não só em relação à oxigenação, mas também relacionado à formação da mielina. E quando isso ocorre? Em algumas pessoas, há uma deficiência crônica da vitamina B12, principalmente na questão da ingestão alimentar. A vitamina B12 está muito relacionada à ingestão da proteína animal. Então, para aquelas pessoas que são veganas ou que não consomem nenhum tipo de proteína, há necessidade, sim, da complementação dessa vitamina. E, obviamente, pessoas que são submetidas a cirurgias de redução do estômago, cirurgias bariátricas, precisam também de uma complementação desse elemento importante que é a vitamina B12. Mas, fica a dica, lembre-se bem, numa pessoa saudável, com uma alimentação, incluindo a ingestão de proteínas, na grande maioria das vezes, não há necessidade da complementação de nenhum tipo de vitamina. Então, na dúvida, procure o seu médico, o seu clínico, faça uma avaliação específica da dosagem de vitaminas. E, se, por ventura, você apresentar alguma deficiência de algum tipo de vitamina, aí sim está indicada a reposição. De forma contrária, apenas uma boa alimentação, um modo de vida saudável, já é mais do que suficiente para manter o nosso metabolismo adequado e funcionando muito bem. Obrigado.